Bom dia, bom dia, bom dia, ó Aqui ó, vê Tá olhando aqui, uma isca Caiu, vê que maravilha, olha Olha Essa aqui, minha gente Eu vou dizer a vocês Essa isca Tava com a Uruçu Nordestina Tinha, tinha Tá indo o canal, já Ela tinha Entrado nessa casa, já fazia um Quinze dias, mais ou menos Só que, vê Aí o pessoal aqui, não se mexer Aqui, derrubaram ali Aquela árvore ali, ó Aí, ó, aqui, ó Ela tá caída Tá vendo, ó Ela tá caída Cortada ali, ó Aí Tem uma Uruçu Nordestina aqui Nessa isca No canal Tem Eu ia levar ela pra casa Mas só que, o que aconteceu Quando eu Vim Não vi ela mais Há uns dias atrás Aí hoje eu vim Olha a isca pra ver como é que tava Ver o que aconteceu Que benção Isso, provavelmente Isso é uma tubiba E tá bem Organizado Se você olhar direitinho, ó Tá rompido na entrada Da Uruçu E elas invadiram E tá numa trabalhada Abençoada Vê que coisa linda Deus é bom demais, né Foi se embora uma Voltou outra É uma coisa É uma benção de Deus Aí, ó Tá aqui Aí eu vou ali Olhar outra Mas, ou seja Eu nem vou desligar o telefone Eu vou postar isso no vídeo Lá no YouTube Pessoal É Mais uma vez aqui Eu queria agradecer Todos os inscritos Do meu canal Josimar, Mucuri, Josimar No canal Meliponário, Mucuri, Himalaia Aqui, pessoal Eu Trabalho tudo É focado na natureza Acho muito bom Aqui, ó Tem várias iscas aqui Só que o pessoal Tira lenha É Sai cortando vara Aqui eu tenho uma isca Nessa aqui, ó Capturão, Ouroçu Aí eu Vim dar uma olhadinha Hoje Teve aquela surpresa Que é mata-vija Ó É uma coisa linda Logo ali Eu tenho outra isca Vou mostrar a vocês Não sei como é que tá Aqui eu tenho outra isca de 5 litros Mas tá sem movimentação Provavelmente não tem nada Olha aí Não tem nada Aí Tá beleza Nesse lado aqui eu tenho Tem um 5 Tem um Eu tenho uns 5 aqui desse lado Aí eu vou Mostrar umas 3 Mais ou menos Mostrar uns aqui Aqui na frente tem uma de 2 litros Ué Isso é uma árvore caída Aqui no pé daquele Não dá pra vir não Tem uma mirim doriana Aqui também já tem outra isca Aqui também já tem outra isca Essa é uma garrafa perto de 2 litros Ele que eu tô vendo também tá sem movimentação Assim a movimentação Ele tá numa Árvore boa Depois vem renovar o atrativo Aí eu vou pra outra ali Olha no pé dessa árvore aqui Aqui Tem uma Mirim doriana Eu tenho Essa é a espécie em casa Tá show de bola Tá show de bola É aí Coisa linda Ó Ó Ó Ó Ó o pé de chá como tá carregado Ó Bem decidiu Uma benção Logo aqui eu tenho outra isca Isca aqui ó Não sei como ela tá Essa também Rafa Diz que eu botei ó É outra de 5 litros Mas Também tá sem movimentação Tá não Ó Ó Ó Que benção Vê Graças a Deus Hoje foi só a vitória Ó Que Que benção Vê Ó Aí já tá aí Meus amigos Top 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 Da galáxia Olha aí ó Mais uma já tá aí Vê que danada Eu tô no bote de 5 litros Eu vou esperando Uma hora O sul Aí quer dizer que aqui Tá uma Só benção aqui Ó Eu já posso levar daqui um dia Pro meu limonário Aproveito e levar as duas Eu ainda tenho uma isca pessoal É lá do outro lado Aqui nesse lado aqui Mas já chega Dá uns 10 minutos Mais ou menos Eu vou dar uma pausa No vídeo Pra não ficar tão muito grande Né Depois eu Retorno De volta pessoal Eita Esse aqui Esse lado aqui É do outro lado As outras isca aqui Eu capto Que tá com o capto É desse lado aí A uns 100 metros 200 metros mais ou menos Aí eu tenho uns Desse lado aqui Aqui na mata do Uma reservazinha É Reservada Isso é bom Porque é o que as abelhas gostam No canto que O pessoal anda muito Frequenta Bagunça Tira árvore É Tem Elas ficam mais Receiosas E ela só procura O canto Que tem Silêncio Total Aqui eu tenho uma isca Aqui Daqui Quase que eu caio É um tupicão Na raiz Aqui tem uma isca De 100 metros Não Eu vou investir mais De isca Pra esse lado aqui Agora no Preparar uma isca Que é o mais Que eu É o mais que eu tô capturando Com sucesso As abelhas Minha primeira Tubiba Foi essa que eu já Mostrei a primeira Lá em cima Que eu não tinha Ainda capturado Tubiba Com Uma isca Aqui Mas parece que ali Tá tudo bem Ali tem uma isca Olha só a riqueza Desse parte Dessa moé De lá Peraí Aqui Tem uma isca Pura Não Dessa Não Que tem essa Hordiosa Aqui Não tem Cautura Tá aí Pessoal É Se inscreva aí No meu canal Dá um like Compartilha Comenta aí Eu agradeço Fico grato A todos vocês É Hoje Teve um sucesso Mais isca Duas capturas Uma de Tubiba E uma de Jatai No baldo Uma Garrafa De 5 litros Show de bola